Bem vindas ao canal Lacinhos da Duda, meu nome é Kátia Dourado e hoje eu vou estar trazendo aqui uma sacola uma sacola assim dessas tipo profissional mesmo que toda artesã sonha para agregar e para estar colocando suas artes e seus mimos e eu trouxe o modelo, deixei lá na minha página do Pinterest, Lacinhos da Duda, corre lá e já baixa essa imagem e eu vou te mostrar aqui uma que eu fiz e você vai ver como é simples, fácil e prático de fazer eu já deixei a frente e as costas, essa sacolinha só gasta duas folhas de papel, eu usei o papel 180 gramas de gramatura e vamos lá, facinho, rápido, aqui as costas da sacola, o resto da sacola eu deixei em branco para você colocar o seu a sua logomarca, certo? Eu vou estar mostrando aqui direitinho como foi que eu fiz a minha então eu já estou aqui, já imprimi, já salvei, deixei ela com 21 centímetros, certo? e já corto todo o excesso você assistindo aqui, quando você ver o corte, você vai saber onde que você corta com a caneta e estilete eu vou cortando vou cortando e corto essas bordinhas, vou colocando no olhômetro mesmo o que mais me facilita para mim, né? aqui eu marco a dobradura com a pontinha de um lápis compacto, certo? aqui eu dobro esse meio aqui, a lateral, né? passo uma espatulazinha, uma régua aqui eu vou dobrando todas as partes que eu já vinquei eita que eu estou caguejando aqui eu vou separar um pedacinho para fazer a parte interna olha como é rápido, já corto aqui, já reaproveito os pedacinhos de papel que eu tenho e aqui eu vou colocar a fita fita de cetim aí você escolhe o tamanho que você quer o seu gosto, a cor direitinho, certo? os moldes eu vou liberando conforme as visualizações, certo? eu liberei um, mas tem um seis já ainda para liberar pronto para liberar então vamos aí, depender da ajuda que vocês vão me dar em estar compartilhando esse vídeo já agradeço o like, já espero que vocês compartilhem a ideia, né? todo mundo aqui, é uma coisa que toda artesã quer, gente é uma sacola personalizada aqui eu espalho, ó, coloco cola branca mesmo e passo um paninho que eu vou tirando todo o excesso de cola porque se não mancha e fica feio passo com a régua para poder fazer o acabamento da cola um pincelzinho para espalhar, se quiser, se não, espalha mesmo com o bico da cola e vou aqui, ó, já centralizo o outro lado da fita sim, usei 28 centímetros nessa sacolinha maior aqui eu já centralizo e vou botar da outra lateral aqui eu já monto logo que eu acho mais fácil e mais rápido passo um paninho cadê o paninho? esqueci de passar passo um paninho para tirar essas picolas se não meleca tudo aqui eu passo nas duas bordas, ó e já vou unir a frente com as costas aqui, ó, uno passo uma espatulazinha, uma régua e já venho e redobro de novo olha isso, que coisa fácil, meu gente se o vídeo estiver muito acelerado vocês deixam aí nos comentários que aí eu faço um outro mais lento mas eu acho que não tem segredo nenhum aqui eu vou unindo os cantinhos, olha os que estão já dobrados aqui eu já descentralizo, ó e eu já vou guardar assim mas para mostrar a vocês eu vou fazer o fundo as duas partes laterais eu coloco para dentro coloco uma porção de cola bem sem pena nenhuma e aqui eu coloco da metade para fora aqui eu venho com uma espatulazinha ou com a tesoura, com a régua eu dou umas batidinhas, reforço com os pedacinhos que tem sobrando aqui de papelão, de caixa eu pego a parte clara, coloco para cima é claro e dou meu acabamento para ficar mais resistente porque essa daqui eu quero colocar bolo na verdade essa sacola é para minha irmã ela é boleira, Angela Dourado mora em Ceabra, mudou agora para Ceabra está longe agora de mim mas mesmo assim a gente vai agregando ajudando mesmo de longe olha essa aqui que linda essa é a menorzinha ela vai colocar exposta numa delicatessen, numa padaria já a sacolinha com o bolo e eu vou estar mostrando aqui mais uma ideia essa aqui é para ela e essa aqui é a minha sacolinha olha como ficou linda dela sem usar dúvida gente, vou te dizer para presente, para presente fica coisa mais linda e eu, linda e eu fiz em três tamanhos certo? olha fiz em três tamanhos vou colocar os tamanhos aqui o vídeo está sendo bem rápido porque eu vou pegar alguns restantes que eu vou viajar então só venho trazendo essa ideia se vocês gostaram deixem aí no comentário que eu vou estar liberando o que? os moldes de graça porque aqui é no Lá Santador assim, a gente faz e compartilha sem problema algum agora me fala aí dessa caixa da Pandora eu comprei o arquivo não posso compartilhar não é? mas posso vender então quem quiser o... a caixinha já personalizada entre em contato aí comigo que a gente conversa eu fiz essa parte interna também com os passo a passo o que a criança vai fazer esse é um mini brownie gente, um mini brownie aqui eu coloquei nesses copinhos olha, descartáveis os confetes e os granulados e aqui em cima tem esses dois chocolates que é pra criança derreter no micro-ondas e fazer a cobertura esse é o kit de mini confeiteiro falta botar uma toquinha um pratinho e uma colher descartável ainda com lacinho bem bonitinho olha essa ideia aqui pra vender agora na páscoa o brownie tá super em alta e também temos o bolinho de chocolate que esse foi feito por uma amiga minha a Elaine é delicioso perfeito que se tiver em comida eu vou pegar na mão dela porque eu não vou ter tempo de tá fazendo caixa e o chocolate o brownie foi o que fiz e... pra agregar aqui, ó um bolinho é... o interativo e também vou colocar além da caixa pra ficar mais em conta eu vou colocar dentro dessa sacolinha também eu vou colocar aqui pra numelar minha caixa porque eu vou botar num saquinho com os três confetezinhos e o chocolate pra derreter olha essa sacolinha de páscoa que já está aqui prontinha pra ser liberada quando tiver aí 100 curtidas vários comentários eu vou começando a soltar as... os modelos de grátis tá bom? olha o que você gostou da ideia do que você achou da ideia gente tô gaguejando tô porque tô cansada mas não vou voltar o vídeo não vou refazer é um vídeo rapidinho gostou não entendeu direito Kátia volta tudo faz mais lento que a gente faz refaz de novo tá certo? mas tá aqui uma ideia pra você agregar aí e ganhar um dinheirinho na páscoa olha que lindo desejo a você uma feliz páscoa não a gente vai voltar aqui antes né que você produza sacolinhas aí que você agregue seu artesanato valorize e venda muito já vou deixando o meu cheiro até o próximo vídeo compartilhe com quem faz artesanato é mais uma ideia e te espero no próximo vídeo beijinhos tchau um cheiro tchau